Salve, salve meus amigos, eu sou a Rael e agora vou tocar pra você minha música nova Só Ficou Cheiro, certo? Eu não sei dizer bye bye, do meu coração não sai Penso o tempo inteiro, olha aquilo é Eu vivo correndo atrás, só que não tem nós dois mais Só ficou o cheiro É um pedaço de mau caminho Tinha naipe de estilista, meio janela e monedas Penso a quatro na pista em dez minutos de rolê Vem com um monte das amigas que te botam pra correr E o de banque das antigas, dererê Me deixou apaixonado, coisa que é impossível Eu gosto de aline arriscado, quando o danço é discutível Já viu grande adecicado, o swingado indescritível Eu já pulo, ser namorado e já posso ir pro outro nível Vê em mim, chama de meio rei O que você pediu é rei Também disse assim, aproveita docinho Que amanhã eu enchei Logo eu tô convencido Coração endurecido Ficou mó endurecido E a partir de agora Eu não sei dizer bye bye Do meu coração não sai Penso o tempo inteiro Olha aquilo não é Eu vivo correndo atrás Só que não tem nós dois mais Só ficou o cheiro Um pedaço de mão O cheiro dela ficou na casa inteira Ela é suave, leve, capa e incideira Eu vacilo, me entreguei de primeira Cê destroçou meu coração pra isso Eira Firmão, cê pega o beco, segue o baile Eu tô seguindo, eu vou te pôr no meu passado Não é pra lá que tô indo de amor Já tô curado Deu errado, eu tô sentindo Fijo que não tô lembrado Que a gente tava saindo e Vê em mim, chama de meio rei O que você pediu é rei Também disse assim, aproveita docinho Que amanhã eu enchei Logo eu tô convencido Coração endurecido Ficou mó esmurecido E a partir de agora não sou eu Eu não sei dizer vai, vai Do meu coração não sai Pensa o tempo inteiro Olha aqui a mulher Eu vivo correndo atrás Só que não tem nós dois mais Só ficou o cheiro E junto das amigas dela Ela gosta pra te falar Homem feio só namora Quanto bonito não Ela deixou o cheiro na casa inteira Era suave, leve, capice inteira Mix E aí Eu vou te dar uma espécie de graça Eu vou te dar uma espécie de graça